Música Solta a sirene, Ricardinho, que a gente vai trazer informações de polícia pra você que está acompanhando o programa da comunidade. Camelô é arrastado de dentro de casa, agredido e morto com dois tiros na cabeça em uma área de várzea no distrito do Cacau-Pireira, em Iranduba. Quem traz os destaques pra gente, os detalhes aqui no programa da comunidade, aqui na tela é Juscelio Paiva. Juscelio. A vítima é o camelô Pedro Cordeiro da Rocha. O crime aconteceu por volta das 7 horas da manhã desta quinta-feira. De acordo com a polícia militar aqui do Cacau-Pireira, a vítima foi perseguida por um grupo de pelo menos 10 pessoas. Foi arrastada de dentro da casa do irmão dela, onde ela teria corrido pra pedir socorro. E eles trouxeram o Pedro para esta área de várzea aqui, que fica no bairro Cidade Nova, aqui do Cacau-Pireira. Relato do irmão, do Pedro, que nós conversamos agora há pouco, ele conta que o irmão foi agredido fisicamente e também apauladas e arrastado para esta área de várzea, onde continuou sendo agredido por um grupo de pelo menos 10 homens que teriam invadido a casa dele. Agora, a motivação, segundo os moradores contam aqui, que o Pedro era suspeito de ter violentado uma mulher. Porém, até o momento, nenhuma vítima procurou a delegacia. Os criminosos trouxeram a vítima para este ponto, onde em seguida ainda deram dois tiros na cabeça dele. Até o fim desta manhã, a polícia militar aqui de Iranduba ainda aguardava o Instituto Médico Legal e também a perícia do Instituto de Criminalística. Porém, eles não tinham ainda comparecido aqui no distrito do Cacau-Pireira. Os familiares devem registrar o boletim de ocorrência aqui mesmo na delegacia do município e as investigações devem iniciar. A família também tem poucas informações do que aconteceu. O irmão aqui do Sr. Pedro, o Sr. Valdemir Cordeiro, estava dentro da casa. Ele já chegou pedindo socorro? Como é que foi? Ele pedindo socorro, chamando que os caras queriam matar ele. Quando eu abri a porta, os rapazes entraram para dentro com tudo, entendeu? E queriam ele, dizendo que eu estava acolhendo o meu irmão, que era dieco. Esse rapaz, eu não sei se ele é dieco ou não, porque eu não vi nem o que eu moro aqui há um tempão, não sei. Entendeu? Aí chegaram em invadir, pegaram ele, pulou pela janela e saiu fora, correndo. Aí saíram para casa e deixaram ele aqui. Agora, mais de um quilômetro que eles arrastaram de dentro da sua casa, no bairro Cidade Nova, aqui para esta área de várzea. Isso é verdade, isso aí mesmo. Arrastaram ele para cá e daqui eu não sei, porque ninguém chegou perto, só eles mesmos. Muito obrigado ao Sr. Valdemir. Nada justifica aí também a morte, o fato das agressões e da morte também do Camilô. A Polícia Civil de Iranduba deve prosseguir aí nas investigações para tentar identificar esse grupo que agrediu e matou aí também a tiros. Temos o camelô Pedro Cordeiro, aqui da Rocha, aqui no distrito do Cacau-Pireira, em Iranduba. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Lembrando que ninguém fez boletim de ocorrência de estupro. A população, mais uma vez fazendo justiça com as próprias mãos, pegou um homem de dentro de casa, de dentro da casa com a família, levou para a rua, chutou, largou pedra, deu paulada e no fim matou com dois tiros um homem suspeito. Suspeito de um estupro, que ninguém reclamou esse estupro. Será que foi ele mesmo? Será que não foi? Você sabe por que que na Constituição da República, a nossa Constituição Federal, prevê lá que ninguém vai ser julgado e sentenciado sem um procedimento, sem um processo legal? Porque se fosse por isso, a gente está falando aqui de um supor... Ele é suspeito de um crime. Não tem prova de que foi ele que cometeu o crime. E aquele cara que roubou um carro? Roubou um carro. Vamos lá. Aí a população, o dono do carro, tem direito de ir lá dentro da casa da pessoa, tirar a pessoa na marra, largar a paulada, julgar, processar, julgar e executar uma pena de morte? Pena de morte? É isso que está acontecendo aqui. Cada um tem seus valores, cada um valoriza a vida conforme a sua vivência. E tem gente que julga que uma vida vale um nada, vale 10 reais. Se a justiça não existisse, se cada um cobrasse, julgasse, sentenciasse as suas mazelas, tinha gente matando por causa de um saco de feijão. Tinha gente matando por causa de um quilo de arroz. Porque cada um dá valor à vida conforme seu entendimento pessoal. A justiça existe para isso, para julgar, para processar, para sentenciar e para executar uma pena. É para isso que tem a justiça. Tem um homem morto aqui. Cadê? Cadê a vítima do estupro? Que não foi fazer o boletim de ocorrência. 12 horas e 29 minutos, a gente encontra mais umas pessoas lá em Parintins, os supostos pistoleiros da moto preta, que também estão matando pessoas. E dessa vez mataram um presidiário do regime semiaberto na madrugada de hoje. Quem traz os destaques é Tadeu de Souza, direto da ilha. Tadeu. Alô, amigos do programa da comunidade. Alô, parintinenses radicados da capital do estado. O destaque de Parintins é policial. Os pistoleiros da moto preta voltaram a atacar. Aliás, realizaram dois ataques em menos de 24 horas. No primeiro, balearam duas pessoas. E no de ontem, mataram o ex-presidiário, conhecido como Bigurrilho. A reportagem está na tela do agora. Ivan Rodrigues Monte, 42 anos, ex-presidiário, foi morto na madrugada de hoje com um tiro no pescoço, disparado por dois homens que estavam numa motocicleta de cor preta, segundo testemunhas. Ivan era conhecido como Bigurrinho. Era natural de Belém do Pará e cumpriu pena por homicídio na unidade prisional de Parintins. O fato aconteceu por volta das 3 horas da manhã desta quinta-feira. É o segundo ataque em menos de 24 horas dos pistoleiros da moto. Na terça-feira, eles alvejaram 12 detentos do regime semiaberto, mas ambos estão fora de perigo. A polícia está investigando o caso. Os ataques de pistoleiros em Parintins iniciaram em dezembro de 2014, logo após a morte de um sargento da polícia militar. Agora há pouco, uma equipe de investigadores da Polícia Civil, ao comando do delegado Bruno Fraga, esteve nas proximidades do local onde aconteceu a morte do ex-presidiário, onde ele foi baleado por dois homens numa moto preta. Todos os dois estavam com capacetes fechados e uma pessoa que teria ouvido o disparo ainda chegou a tempo de vê-los deixando a cena do crime. De Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Muito obrigada, Tadeu de Souza. Está aí, gente, mais um balanço negativo desses pistoleiros que não é de hoje nem de ontem, que Tadeu de Souza traz informações sobre esses supostos pistoleiros. Eles andam numa moto preta e saem atirando em pessoas ali para o Parintins. O que essa pessoa fez ou deixou de fazer não interessa. A ninguém cabe atirar em ninguém na rua. Porque quando nós julgamos, nós cometemos injustiças. É isso que acontece. Não nos cabe julgar nada nem ninguém. Cabe a justiça, que tem todo um corpo de pessoas preparadas e estudadas, que fizeram concurso público, que estudaram, que estão aí sabendo o que está acontecendo nos superiores tribunais, para poder julgar. Nós, ignorantes, não podemos julgar ninguém. 12 horas e 32 minutos. Vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto, né? Porque o programa da comunidade é assim. Tem espinhos, mas também tem flores. Gente, eu já falei aqui no programa várias vezes sobre o Economiza Manaus, né? Mas agora eu quero falar das ofertas que estão me deixando assim, com água na boca. Já pensou em almoçar um mistão na pedra para duas pessoas com 20% de desconto? Ou um bacalhau a gomes de sá para uma pessoa com 33% de desconto? E se eu te falar que você pode comer uma carne de sol na pedra para três pessoas com 50% de desconto? Ah, gostou, né? Não fica apenas na imaginação. No Economiza Manaus tem essas e muitas outras ofertas que irão te deixar também com água na boca. Corra! Acesse logo www.economizamanaus.com.br e pegue seu cupom totalmente grátis. É desconto rápido e fácil. Desconto é só no Economiza Manaus. 12 horas e 33 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos para o intervalo, mas é rapidinho. A gente vai, mas volta já já. A gente vai, mas volta já.